Fala galera! Beleza? Robson do canal Texturando e bem vindos a mais um vídeo galera! No vídeo de hoje galera, vou estar trazendo aqui esse efeito pedra, esse efeito pedra eu me inspirei em pedras que ficam próximas a cachoeiras, onde as pedras tem esse tom mais escuro. Dei uma olhada aí para vocês. Ficou top né galera? Bora lá ver como foi feito? Hoje estarei usando massa acrílica, faço uma camada de 2 a 3 mm de espessura. Vou estar usando aqui uma escova doméstica, para criar textura na massa que está no painel. E com a espátula vou suavizar os relevos. Para fazer os cortes das pedras, vou utilizar um pequeno parafuso, pois quero os rejuntes bem pequenos. com a massa ainda em processo de secagem, venho passando o lado da cabeça do parafuso e fazendo os cortes. assim que a massa secar vou lixar com uma lixa, uma grana 120 e após limpar a poeira com vassoura. Hora de pintar. Vou pintar de cor preto. e com o auxílio de uma espuma venho retirando o excesso de tinta ainda úmida. Faço de pouco em pouco para a tinta não secar e posteriormente não conseguir tirar a tinta. Agora vou retocar as juntas com a própria tinta preta que utilizamos para pintar a nossa textura. ao final passo duas demãos de resina acrílica à base d'água para proteger contra umidade e para dar aquele brilho. E assim ficou o nosso efeito pedra de hoje. Bem simples, bem fácil e bem rápido de fazer, não é galera? Então galera, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse efeito pedra e não se esqueçam do like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então galera, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço aí e até o próximo vídeo galera. Tchau, tchau!